Música Fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu estou trazendo mais um episódio de modo carreira treinador aqui pro canal Isso eu estou trazendo mais um é porque no vídeo passado Vocês conseguiram atingir a meta e eu lanço o desafio Se esse chegar a 40 mano, amanhã tem mais um E velho, vocês estão batendo muito fácil a meta né, que não está dando nem graça né mano É isso que é bom, então já faz sua parte e clica aí no gostei mano E também é claro se inscreve aí no canal pra não estar perdendo mais nenhum vídeo E vamos ver contra quem tem o episódio de hoje Olha galera, tem o Braga pela UEFA Champions League E depois também pela Liga, tem o West Brom e também tem o West Brom pela EFL Cup Então o que eu vou fazer? Eu vou enfrentar o West Brom pela EFL Cup E vou simular contra... porque eu não vou enfrentar o West Brom duas vezes no vídeo Porque senão vai ficar muito chato E vou jogar contra o Tottenham, contra o Spurs, beleza? E na coletiva cara, o que eu vou fazer? Eu vou irritar o treinador do Braga mano Pra jogar aquela catima né cara Porque esse é um jogo fundamental Pra nós que queremos nos classificar Então eu vou irritar o treinador deles Vamos ver no que dá, vamos irritar ele José Pezeiro errou nas contratações, é isso mesmo né Estamos ali na terceira colocação Agora é um confronto direto entre Bayern e Atlético de Madrid Então nós temos que vencer mano Vamos nessa galera para o jogo que promete ser muito complicado Mano, nós estamos com o time praticamente todo titular Então vamos com força máxima, só apenas o Ledley que tá ali né cara Porque o Ben Neves está lesionado E vamos nessa galera, grande jogo agora É sempre muito legal transmitir a Champions Cup Mesmo na fase de grupos Caio, sempre jogaço Nenhum outro campeonato tem tanto craque em campo Thiago A gente sempre espera um bom futebol Grande expectativa pra hoje, tem Crystal Palace E Braga Caio Ribeiro suspeito que não haja um favorito hoje Confronto bem equilibrado né Muito Thiago É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes Selhurst Park foi palco de um dos jogos mais incríveis dos últimos tempos Na liga inglesa Caio Ribeiro Verdade Thiago, em 2014 o Liverpool ganhava do Crystal Palace por 3 a 0 Mas levou empate nos últimos 11 minutos de jogo E perdeu a chance de levar a liga naquele ano Luiz Soares chorou Aí vocês viram né mano A força do Crystal Palace né cara Ninguém nunca duvide desse time Porque velho, nós estamos sempre lutando Vamos nessa galera O Braga ainda não pontuou no grupo cara Então vamos força máxima a perder os dois jogos Nós empatamos e temos que conseguir a vitória Aí vem o Crystal Palace trabalhando a bola Eu vi o Matheus Pereira passando e eu toquei Aí vem velho Eu mandei na área, faz o gol 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 Do Crystal Palace Ricard, Ricard é o nome dele O Matheus Pereira cara Que ele tá jogando demais nesses últimos episódios Deu um passe Mano, glamuroso pro Ricard botar a bola pra dentro Olha aí novamente no replay Cara, muito matador Tava na hora certa, no momento certo Cara, ele é o nosso artilheiro E ele joga bem cara Ele joga muito Aos 13 minutos Sabe, o placar para o Crystal Palace Velho Mas veio novamente Eu vou fazer o chute pro gol E o que que aconteceu? A bola não entrou Nossa, que inacreditável A bola pegou na linha e voltou, mano Apeitou mais uma vez É pra margar o gol agora Gol Do Crystal Palace Com o Valenco Com o Valenco Mano, em muitos lances E muitas chances que ele teve Pelo menos em uma Ele conseguiu botar a bola pra dentro Pra fazer o 2x0 pro Crystal Palace O goleiro só observou Não tinha como fazer nada E mano, estamos na frente com dois gols Velho, estamos jogando demais E ao Pena Aos 29 minutos Tem muito tempo ainda pela frente Pode pintar uma goleada Olha a bola trabalhada do Crystal Palace Eu mandei enfiado E manda pro gol Com o Valenco Fica com o goleiro do Braga Manda e rebate pra escanteio Ah, mano Deixei livre Vai sair o gol Teres Tegue E faz a defesa Boa, garoto Nossa, veio aqui na lateral TT Mano, que cara tá disparando Só que olha a defesa do Braga, louco Dá o time todo na defesa Mas tá com o Valenco E marca o golaço Gol Do Crystal Palace O Valenco marca o seu segundo gol Mano, que golaço O gola foi lá na gaveta, mano Aí sim, cara Tava perto, tava Mas, mano Velho, o gol aos 86 minutos Cara, velho Pra decretar a vitória Pra fechar o caixão E jogar a terra, né, mano E é fim de papo Vencemos Vencemos bem Por 3x0 Cara Eu acho que agora Estamos na segunda colocação Se Eu acho Que um Ou teve vitória Ou teve empate Mas eu acho que Independentemente do que aconteceu Eu acho que nós fomos Para a segunda colocação É, estamos ali na segunda colocação Porque o Bayern venceu O Atlético de Madrid Mas só estamos um ponto A frente deles E, cara Nós temos que ir muito bem Nessa segunda ronda Galera Por favor, falando contra o West Brom Eu vou simular aqui Eu vou com o time titular mesmo Que nós temos que vencer Porque a Premier League, cara Tá ficando cada vez mais complicada Se nós deixarmos esses jogos fáceis Entre aspas É E não aproveitarmos Nós vamos ficar pra trás, né E vencemos por 2x1 Com o gol do Kovaleco E do gol do Icardi Boa Ah, o time até que conseguiu Se descansar, né, mano Beleza Vamos para o jogo Vamos com o time assim mesmo Beleza, lendário Chuva Vamos nessa para o jogo Contra o West Brom Estamos nas oitavas de final Da Copa da Liga Inglesa E o Caio Ribeiro Vai dizer o que espera do jogo de hoje Porque ele é pago pra isso Acho que é um jogo muito equilibrado Com muita pegada no meio de campo E de poucos gols Meu palpite 1x0 Já vai rolar a bola pra um bom duelo O West Bromwich Contra a Crystal Palace E aí Caio, vai dar pra arriscar um palpite Antes da bola rolar Empate Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate Então tá bom Caio, o que que o West Brom enfrentou Na estreia do Hot Turns Lá em 1900 Por aí O derby count, hein, Tiagão E a partida terminou em 1x1 Beleza, pô Da hora que no começo Ele falou que o palpite dele era 1x0 Agora de repente ficou 0x0, né Beleza Vamos que vamos A ida de bola do West Brom É fora de casa Vamos nessa, cara Nós temos que seguir a vitória Aí nosso Crystal Palace Vem trabalhando a bola Vem com o tolice Eu vou arriscar pro gol Defesa fácil do Forster E agora tem cruzamento Vamos ver como é que sai no escanteio Vou mandar aqui Vai Matheus Pereira Banda na área Pula de cabeça Que defesa do Forster sobrou Mano Tá aqui na área E pega na trave Eu não acredito É meio Fez a finalização A bola pegou na trave Que lance mais maluco Bora, Crystal Palace Já no início da segunda etapa O Zaha vai mandar pra área Mandou Vai se ferrar, Icard Por que tu não passou junto, mano? Vai Conseguiu vencer E vai de cabeça Eu não acredito, cara E que goleiro é esse? O Forster, mano Chute pro gol Tênis tag Que defesaça, mano Putz merda Cadê o Zaga que era pra tá ali? Stark Stark, mano Mas levou vantagem Caramba, ninguém passa Eu vou entrando E eu chutei pro gol A bola pega na trave A bola não quer entrar de jeito nenhum, cara E lance perigoso Ah, vai sair o gol do West Brown Não é possível E é chute pra fora Perdeu uma bela oportunidade Sem goleiro E é fim de papo Não sei se tem prorrogação Ou vai ter outro jogo Mas eu acho que é prorrogação agora, mano Parece que é prorrogação E vamos ver o que acontece Ainda tem prorrogação Vou mexer, cara Vou ter que tirar o Led Vou ser obrigado por colocar esse Santoro Porque eu não tenho nenhum outro volante Porque o meu outro tá machucado Vou tirar o Pereira E vou colocar aqui o O Townsend E aqui eu vou colocar o Love to Stick E já era, cara Vou ter que continuar com esse time E quem se machucar Sinto muito Porque só tenho três substituições permitidas E bora lá, mano Porque agora tem prorrogação pela frente Jogo mais emocionante, né, mano Que jogo complicado Vamos nessa Conseguiu roubar bem Cursou o Aré Arrascou pro gol E que curva desgraçada E por que ela não desceu mais? Já era pro goleiro, mano Ia ser difícil ele pegar essa bola Mano, mas ele tá pegando um demais Ah, besteira, besteira Ter Steg A bola tá sobrando E tira de lá Mete o chutão, hein Mano, que goleiraço Manda lá embaixo pra correr Aí vem o Crystal Palace Olha o Zaha, mano O Zaha consegue costurar E vai meter o Tchini pro gol GOOOOOOOL 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 Do Crystal Palace Zaha, Zaha é o nome dele Eu não acredito Pode ter sido o gol da classificação E que chute de fora da área, mano Na falta de Icard Pra marcar o nosso gol O Zaha aparece E aparece muito bem, mano Não tinha hora melhor Pra sair o gol Agora, velho Aos 111 minutos Só é segurar os últimos 9 E garantir a classificação Eu vim passando E tá livre o Love to Stick Para botar a bola pra dentro O Forster fica com ela Tá pegando demais o jogo todo Inacreditável Olha aí o Crystal Palace Mano, sobrou O cara atrapalhou ele Na hora da finalização E saiu essa bosta aí Olha ali, ó O cara me atrapalhou E puxou eu ali Podia ter até dado uma falta, né Cara, eu vou estar pra frente, mano Acaba, juiz E é 120, mano Velho, e é fim de papo É, classificação do Crystal Palace, mano O jogo mais emocionante da história Não tem como Que jogaço foi esse, meus companheiros Tá de parabéns o time todo Pela classificação Beleza, vamos ver os resultados 5, 4, 3, 2 E CC, ACD Beleza Galera, eu vou encerrar o episódio por aqui Por quê, cara? Porque era pra ter gravado mais um jogo Só que Como esse jogo contra o Westbrook ficou muito longo, mano Já foi uma hora de vídeo Quase Não, tá 40 minutos Vai Velho, mas tá muito tempo E eu vou ter que cortar E eu quero deixar o vídeo bem curto Senão não dá tempo pra sair hoje Porque eu já tô gravando É 5 horas da tarde De hoje mesmo Então Eu vou ter que editar ainda Eu vou ter que ainda Eu tenho ainda outros compromissos Então eu vou ter que encerrar o vídeo Me desculpem Mas o Westbrook ficou muito foda Tem que chegar a 40 likes E amanhã tem mais um Então eu conto com vocês Falou, galera Clica no gostei Se inscreve no canal Até mais E fui No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on E amanhã tem mais um